Uma Sociedade Melhor Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Analisando os Fatos Um programa que leva até você Ciência, Filosofia e Religião Na Visão Espírita Analisando os Fatos Uma produção Rádio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade Para serem analisados à luz da doutrina espírita Como sempre, muito bem acompanhado Hoje de dois grandes irmãos, amigos Aqui à minha direita, André Afonso Monteiro Seja bem-vindo Eu que agradeço o convite e essa possibilidade de participar aqui Com você, Eduardo Araújo E também com a nossa querida Miranda Uma boa tarde a todos Foi muito difícil para mim me separar do André Porque éramos aí o trio Parada Dura As segundas-feiras Aí o André foi assumir essa responsabilidade também De coordenar o debate na Rio de quinta-feira A gente teve que ficar um pouquinho mais distante Então sempre que eu posso Eu estou trazendo o André de volta aqui A Ana Paula que não deve gostar muito, né? Toda hora eu estou chamando Mas eu não aguento viver sem ele não, Ana Tem que dividir E ela também, que é uma mãe É uma irmã Maria de Fátima Miranda Seja bem-vinda Muita paz que Jesus nos conduza O pessoal me pergunta assim Eduardo, você é psicólogo Você também faz terapia? Eu falo, faço? Com quem? Maria de Fátima Miranda É a minha psicóloga Então Jesus nos socorre É, tem que socorrer, Miranda Prezados ouvintes Nós hoje vamos falar sobre o tema Jesus Sempre em primeiro lugar O espiritismo e a política Não só no Brasil Como no mundo Nós vivemos um momento muito delicado Estamos numa fase de transição planetária Vimos aí com muita tristeza Mais um ataque químico na Síria Crianças morrendo Guerras políticas Guerras religiosas Isso se espalha pelo planeta De uma forma muito triste Com consequências muito graves Sobretudo para as pessoas mais pobres Para as pessoas mais indefesas E a gente vai mudar um pouquinho Hoje Eu vou ler uma página do Evangelho Mas você que já está chegando Estou vendo aqui o pessoal já entrando no Facebook Você pode participar com a gente E deve Sempre a gente pede isso Mas Mais do que nunca É que essas participações Sejam sempre pautadas No Evangelho de Jesus Pautadas na doutrina espírita Que prega a paz Nós precisamos de muita paz Então o nosso telefone Já está aí A disposição Com a leilinha Pronta para atendê-los Temos no 3386-1400 3386-1400 Temos o WhatsApp também No telefone 98486-7633 98486-7633 Só mande mensagem de texto Vou mandar um grande abraço também Para quem está acompanhando a gente Pelo ZYJ 462-1400 kHz AM No famoso radinho de pilha Aquele radinho do micro-system Tem gente que tem rádio bonito Para caramba Mas o rádio pequenininho Funciona tanto quanto grande Então um grande abraço Para todos vocês Você que nos acompanha também Pelas ondas do 1400 No seu carro Dirigindo pelas ruas Do Rio, do Brasil Nesse trânsito tão difícil Também tão violento A gente fala em violência A violência está em toda parte Inclusive também No nosso trânsito Então vai ouvindo a rádio Rio de Janeiro Que isso com certeza Vai ajudar você a se acalmar Mandar um grande abraço Para todos que nos acompanham Pelo Facebook A ajuda de vocês Tem sido fundamental Ontem nós tivemos aqui Uma ouvinte A Delma Que veio lá de Portugal Conhecer aqui a rádio Rio de Janeiro Nos acompanha Estava sempre no Facebook Sempre participando Tem sido muito importante As redes sociais Um avanço da tecnologia A serviço do bem A rede social Ela pode ser usada Para o bem Como para o mal Como tudo na vida Então você do Facebook Vamos nos ajudar Vamos compartilhar O nosso programa Valdemir Cruz Está aqui No Facebook Nos acompanhando Oi Miranda Estou com saudades Amanhã Miranda estará Junto com Valdemir Cruz No programa Respondendo aos ouvintes Vou mandar umas perguntas Bem difíceis Para Miranda responder amanhã Então tá bom Então um grande abraço A todo mundo Que já está aqui no Facebook A Maristela O Luiz Felipe Um grande abraço A Isolina Povil Aline Carvalho Um grande abraço A todos vocês E vocês podem acompanhar E vocês podem acompanhar Também o programa Pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radiorridejaneiro.am.br E pelo site Você pode nos ver E nos ouvir Tá bom Então você vai lá Na opção do menu No menu Você tem a opção Ouça ao vivo Ou veja ao vivo Vamos agora então A gente sempre começa Analisando os fatos Com uma matéria Jornalística Mas hoje A gente decidiu aqui Utilizar Porque a obra De Allan Kardec Algumas pessoas falam Que ela está ultrapassada Agora eu nunca vi Uma obra tão atual Como a obra De Allan Kardec Na verdade Na codificação Do espiritismo Aquilo que foi trazido Pelos espíritos superiores E a gente Como eu bem Frisava no início Vivemos um momento Muito delicado Não somente No nosso país Como no mundo De muita violência De muita intolerância Em todas as áreas E na política também Claro E Allan Kardec No Evangelho segundo o espiritismo Capítulo 23 Ele vai falar Sobre a estranha moral E é citado Uma passagem de Jesus Em que o mestre Teria dito Não vim trazer a paz Mas a divisão Isso está no item 15 E Allan Kardec Vai fazer uma reflexão Será que Jesus A gente tem que Interpretar Ao pé da letra O que Jesus falou Não vim trazer a paz Mas a divisão Será que Jesus Iria querer a divisão E aí ele começa Dizendo o seguinte No item 15 É a matéria Que a gente vai usar Como um start Aqui para o início Das nossas análises Em torno do tema Diz Kardec Infelizmente Os adeptos Da nova doutrina Não se entenderam Quanto a interpretação Das palavras Do mestre Veladas As mais das vezes Pela alegoria E pelas figuras Da linguagem Daí o nascerem Sem demora Numerosas seitas Pretendendo todas Possuir Exclusivamente A verdade E não o bastaram Dezoito séculos Para pô-las de acordo Interessante análise De Kardec Mostrando que O evangelho de Jesus É um Mas ele suscitou O aparecimento De numerosas seitas Em torno dele Continua Kardec Ouvidando o mais importante Dos preceitos divinos O que Jesus colocou Por pedra angular Do seu edifício E como condição Expressa da salvação A caridade A fraternidade E o amor Do próximo Então Kardec Chama atenção Que nós Em todos esses séculos Desde que Jesus Veio à terra Estamos esquecendo O mais importante Dos preceitos divinos O que Jesus Colocou como pedra Angular Do seu edifício Que é A caridade A fraternidade E o amor Ao próximo E continua aqui Kardec É fato constante Que as guerras De religião Foram as mais cruéis E nós vemos Até hoje Quantas guerras Religiosas Provocam de dor E sofrimento Em todo o mundo E ele diz Mais vítimas Causaram Do que as guerras Políticas Então Kardec Coloca duas situações Graves Para o nosso planeta São as guerras Religiosas E as guerras Políticas Segundo ele Essas guerras Praticaram atos De atrocidade E de barbárie Então nós temos Que atentar Com essa situação De que Muitas vezes A guerra religiosa Ela está envolvida Com a guerra política Em todos os cantos Do nosso planeta E em todos os tempos Tem provocado Muito sofrimento Muita dor Muita barbárie Como diz Kardec E aí ele faz Uma pergunta Cabe a culpa A doutrina do Cristo? Não Dê certo Que ela Formalmente Condena Toda a violência Então a doutrina De Jesus Que nós Somos seguidores Condena Formalmente Toda e qualquer Violência E ele continua Jesus algum dia Disse aos seus discípulos Ide E matai Massacrai Queimai Os que não Crerem Como vós Olha que interessante Nós temos hoje Tantas brigas Tantas discussões Simplesmente Porque as outras Pessoas Não concordam Conosco Ou nós Não concordamos Com elas Então Kardec Faz essa reflexão Será que Jesus Algum dia Mandou a gente Brigar Enfrentar aqueles Que não pensam Como vós? Claro que não E ele diz Não O que ao contrário Lhes disse Foi Todos os homens São irmãos E Deus É soberanamente Misericordioso Amai o vosso próximo Amai Os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos persigam Então Se a gente Trouxer Apresador Fintes Para os dias Atuais Esse artigo Que Allan Kardec Que escreveu Evangelho segundo Espiritismo Como está atual Como é presente Como nós precisamos Ler Meditar Sobre essas páginas Que Allan Kardec Trouxe com muita atenção Porque ele nos conclama Aquilo que Jesus Espera de cada um de nós Que a gente tenha Paz Que a gente tenha Fraternidade E ele vai encerrando O texto Da seguinte forma Em sua profunda sabedoria Jesus tinha A previdência Do que iria acontecer Mas essas coisas Eram inevitáveis Porque são inerentes A nossa inferioridade Humana Da natureza humana Que não podia Se transformar Repentinamente Cumpriria Que o cristianismo Passasse por essa Longa E cruel Prova De 18 séculos Para mostrar Toda sua força Visto que Malgrado A todo o mal Cometido em seu nome Do Cristo E do cristianismo Ele saiu dela Puro Jamais esteve Em causa As invectivas Sempre recaíram Sobre os que dela Abusaram E Kardec Termina com a Seguinte reflexão A cada ato De intolerância Jesus sempre Disse Se o cristianismo Fosse mais bem Compreendido E mais bem Praticado Isso não se daria Então Nós iniciamos O nosso programa Com Esse artigo Escrito por Allan Kardec No evangelho Segundo o espiritismo No seu capítulo 23 A estranha moral Item 15 Estabelecendo Claramente Que nós Nesse momento difícil Porque passa O nosso país Na esfera política O nosso mundo Com as guerras Sejam elas Guerras Religiosas Sejam elas Guerras políticas De nós buscarmos A mensagem Do evangelho De Jesus Então Já vou trazer A André Afonso Monteiro Para começar A reflexão Em torno Desse tema Jesus O espiritismo E a política Seja bem vindo André Bem Eduardo Miranda Empresados Ouvinte Há uma passagem Em um dos livros Da Amélia Rodrigues Pela psicografia De Divaldo Pereira Franco Que ela vai dizer Que os discípulos Eles eram Homens Homens De virtudes Espíritos De virtudes Mas que Ao reencarnar Ao reencarnar Ao entrar em contato Com as coisas Do mundo Eles acabam Se deixando Envolver Ali Pela Pelos usos Fala sobre Judas Fala sobre Judas Que fica muito preso Às questões Administrativas Políticas De dinheiro Da época Fala de Tomé Cita Tomé Tomé Precisou Se tocar Para acreditar Então ela vai dizer Então ela vai dizer Que em um primeiro momento Eles se deixam Influenciar Por aquelas questões E acabam perdendo A melhor parte Que era o ensinamento Moral e espiritual Que Jesus colocava ali Até um determinado ponto Que a partir do momento Que Jesus Se materializa No evento Com Maria de Madalena E depois também Com o evento De Petencoche Em que eles vão evangelizar E falar em outras línguas Eles confiam Passam a confiar Na sua fé Na vida espiritual E nos ensinamentos Que até então Jesus Tinha colocado Pessoalmente Para eles E nós também Em algum momento Nós Sejamos espíritas Católicos Protestantes Budistas Enfim Nós que temos ali Que estamos em um caminho De encontro De realização Com a divindade Com Deus De comunhão Com Deus Através da religião Também em algum momento Podemos nos deixar Influenciar Pelas questões Materiais E Ficar Nessas Nessas polêmicas Nessas questões Nesses prazeres Do mundo E também Nessas Discussões Materiais E esquecer O ensinamento Moral e espiritual Que Jesus Que o antigo Testamento Também possuía Jesus Em o novo Testamento E também A doutrina espírita Então a gente Acaba se afastando E o pior Às vezes a gente Traz para o seio Espírita Discussões E polêmicas Que são puramente Questões Do mundo Alan Kardec Em o livro O Evangelho Segundo Espiritismo Quando ele vai falar Sobre o ponto de vista No capítulo 2 Meu reino não é deste mundo Até porque Jesus disse isso Ele fala na realeza Terra Kardec vai discorrer Isso aqui também Na realeza terrestre Mas Jesus diz Quando ele é levado lá A ter aquela audiência Com Pilatos Ele fala Meu reino não é deste mundo Ou seja Pilatos ele representava Autoridade material Mas Jesus É a autoridade espiritual Então aquela autoridade material Ela era efêmera Era uma autoridade relativa E ela acabou Se perdendo Durante o tempo E Jesus É a autoridade espiritual Moral E continua Nos governando E nos amparando Até hoje Então aquela questão Ali material ficou E a gente Muitas vezes Não continua Se perdendo Por essas questões Dando Valorizando As questões materiais Então Kardec Ele vai colocar No capítulo 2 No item 5 Essas questões Ele trage No ponto de vista futuro E ele vai dizer Assim acontece Com aquele que encara A vida terrestre Do ponto de vista Da vida futura A humanidade Como as estrelas Do firmamento Se perde na imensidão Ele percebe Então Que grandes e pequenos São confundidos Como as formigas Sobre um monte de terra Que proletários E soberanos Têm o mesmo valor E lamenta Essas criaturas Efêmeras Que tanto se empenham Em conseguir Na vida terrena Um lugar Que as eleva Tão pouco E que devem Conservar Por tão pouco tempo E aí Mais a frente Ele vai dizer Já encerrando Esse item 6 Deus portanto Não condena As satisfações Terrenas Mas o abuso Dessas satisfações Em prejuízo Das coisas Da alma É contra esse abuso Que se previnem Os que aplicam A si mesmo Mesmos Estas palavras De Jesus Meu reino Não é deste mundo Então o que ele está Querendo colocar aqui Existem coisas Que a gente vai ter que Confrontar Discutir Debater Ideias Para que As condições Melhorem Para a sociedade Mas até que ponto A gente não está cometendo Nesse abuso De pegar Essas questões E trazer Para um interesse Próprio Individual Ao invés De se privilegiar O coletivo E quando a gente Até coloca A nossa posição Como se fosse A posição correta O nosso interesse Aquilo que a gente Acha que é certo Como se isso Fosse Uma verdade Única Então aí a gente Começa a entrar Nessa questão Do abuso De valorizar A nossa própria opinião De valorizar Aquilo que a gente Tem por Por ideia Então a gente Acredita naquilo Tem certeza naquilo E começa a querer Impor Isso Para as outras pessoas Aí entra o nosso abuso Que ele fala aqui De uma maneira genérica Mas a gente Vai considerar isso Que esse abuso Nessas questões É quando a gente Quer pôr a nossa ideia Ao nosso semelhante O nosso gosto A nossa preferência E quer que todo mundo Compartilhe Dessa ideia Muito legal Aí André A sua participação E os ouvintes Vou passar a palavra Para a Miranda Mas olha como Os nossos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Eles compreendem Realmente O que nós estamos buscando Enquanto espíritas Enquanto divulgadores Da mensagem da doutrina O nosso querido aqui Marcelo Cordeiro De Peabetá Olha o que ele diz Boa tarde meus irmãos Um grande abraço Fraterno A cada um de vocês E ele faz uma citação Do apóstolo Paulo Ele diz O apóstolo Paulo escreveu Se possível for Tem de paz Com todos Com certeza meu irmão A gente tem que buscar a paz Nós não podemos buscar nunca A guerra Seja a guerra Que nós conhecemos Ou a guerra de palavras De pensamento E a mafe Mafe Coloca o seguinte Devamos ter a humildade Para compreender Que Jesus Acima de tudo Quer que respeitemos As opiniões contrárias Mas a nossa E nos amemos Mesmo assim Como irmãos Sem apego Prepotência E egoísmo Em defesa do que achamos A nossa razão Então parabéns aí Os nossos ouvintes Que compreendem Nós fazemos esse programa Como um apelo A comunidade espírita Nesse momento tão delicado Por que passa o nosso país Para que possamos promover A paz meus irmãos E não a divisão Como nós lemos Na página inicial De Allan Kardec Miranda É muita paz Mas na realidade O momento complicado Porque passa o planeta Não é? Porque os sofrimentos Que o brasileiro enfrenta Vão refletir Nos outros povos E sucessivamente Como nós falamos no início Temos aí a guerra da Síria Que nos choca Todos os dias Tudo que nós Acompanhamos através Dos jornais Da televisão Quando nós lemos Ouvimos E ficamos impactados A nossa ação Ou reação Vai refletir Naqueles que estão Diretamente ligados Mas no capítulo 20 Do Evangelho segundo o Espiritismo Quando vai falar Dos trabalhadores Da última hora Na missão dos espíritas Erasto Ele inicia O primeiro parágrafo Dizendo assim Não escutais já O velho ruído Da tempestade Que há de arrebatar Quer dizer Arrancar O velho mundo E abismar No nada O conjunto Das iniquidades Terrenas Quer dizer Esse velho mundo É o mundo das ideias Impregnadas de egoísmo De domínio De prepotência Nós sabemos Que a política divina Transcende A religião do mundo E a política do mundo Por um período Nós achávamos Que a religião Era a política De Deus na terra Mas essa política Está impregnada De viciações nossas E vamos compreender Porque é que Jesus Ele mesmo Não fundou religião nenhuma A religião Que ele trouxe Foi o amor Enquanto o André Estava conversando Quando nós nos lembramos De Gandhi Neste momento Nós podemos meditar A conduta dele Porque ele lidou Com a arbitrariedade Ele lidou Com o abuso Com a violência Com o desrespeito E ele confrontou Só que ele não Confrontou com palavras Porque quando nós Vamos confrontar Com palavras Nós nos deixamos envolver E os dois Ficamos no mesmo nível Gandhi confrontou Com atitudes Atitudes sóbrias Agora Tudo que nós vemos A nível de calamidade Moral Material Na sociedade Que nós vivemos É um convite Para que reflitamos O nosso mundo interior A sociedade Dos nossos pensamentos Sentimentos Ideias Objetivos Propósitos Então Não precisamos Concordar Ou discordar Com o outro Mas precisamos Avaliar O material Que o outro Nos oferece E raciocinar Em que nível Nós estamos Contribuindo Para aquilo Porque é muito fácil Nós julgarmos Por fora E nos camuflar Por dentro Aí Fenelo Tem uma frase Que nos diz assim Não devemos julgar Aquilo que ainda Não temos condições De compreender Porque aquele Que compreende E analisa A causa De cada situação E vai perceber Na infantilidade Do outro A mesma infantilidade Por onde o dia passou Nós vamos dar continuidade A esse tema Tão importante Como bem disse a Miranda Não é uma questão Do nosso país É uma questão mundial É uma questão Do nosso planeta E sobretudo Numa fase de transição Como que nós estamos passando Já anunciada por Jesus No seu evangelho Confirmada por Allan Kardec No livro A Gênese E mais ainda Os espíritos Continuam confirmando Que nós estamos Passando de uma era De provas e expiações Para o mundo De regeneração Onde o bem Irá predominar Sobre o mal E o desejo De todos os brasileiros Com certeza É ver um país Mais justo É ver um mundo Mais justo Com menos violência Com menos desigualdades sociais Com as pessoas Tendo seus direitos Respeitados Mas nós só vamos Conseguir isso Através da paz E não da guerra E nós espíritas Devemos estar Com a bandeira da paz Tremulando Nas nossas mãos Vamos falar No segundo bloco Como Jesus Lidava com as questões políticas Vamos trazer alguns exemplos Mais práticos Como é que ele lidava Porque a maneira Como Jesus lidava É um indicativo De como nós também Vamos ter que lidar Nesse momento Vamos ao pequeno intervalo E já voltamos Com o programa Analisando os Fatos Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você Como membro Do clube da fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Se você é participante Do clube da fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Para isso Ligue Zero operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro Do clube da fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ouça esta informação Neste mês de março Enviamos uma carta Junto com um boleto Impresso aqui na rádio Visando alcançar Os mantenedores Que ainda não fizeram O cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21 3386 1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar O seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radiorriodejaneiro.am.br Que diria o Cristo Se viesse hoje Entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição E-mail Mesmo quem pedir a isenção Agora Vai precisar fazer Inscrição do Enem Depois Ministério da Educação Governo Federal Rádio Rio de Janeiro 1, 14 de outubro do Rio de Janeiro Os fatos Programa que tem por objetivo Trazer os temas da atualidade Para serem analisados A luz da doutrina espírita E claro Do evangelho de Jesus O nosso tema de hoje Um tema importante E mais do que nunca Precisamos do evangelho de Jesus E da doutrina espírita Para lidarmos com os momentos Difíceis Porque estamos passando No Brasil E no mundo Em relação às questões Políticas Religiosas E mais do que nunca Precisamos de paz E para isso Nós lemos Logo no início do programa A passagem do evangelho Segundo o espiritismo Muita gente aqui perguntando Um artigo que Kardec escreveu Está inserido no capítulo 23 Que trata da estranha moral Não vim trazer a paz Mas a divisão Item 15 Onde Kardec vai deixar claro Que nós precisamos interpretar Algumas passagens do evangelho Porque Jesus Jamais pregaria a divisão Entre aqueles que o sigam Aqueles que acreditam no evangelho E Kardec colocou o seguinte Que ouvidando o mais importante Dos preceitos divinos Quer dizer Nós estamos ouvidando Quando nós brigamos Quando nós agredimos Ofendemos A gente está ouvidando O mais importante Dos preceitos divinos O que Jesus colocou Como pedra angular Aquilo que é mais importante Do seu evangelho E o que é mais importante No evangelho de Jesus Diz Kardec A caridade A caridade A fraternidade E o amor ao próximo E ele diz mais Será que alguma vez Jesus recomendou Seus discípulos Ide Matai Massacrai Queimai os que não crerem Como vós O respeito O respeito A opinião do outro É fundamental É uma questão de caridade A gente pode não concordar Mas a gente precisa respeitar E ainda que o outro Não nos respeite É dever do cristão Retribuir o mal Com o bem Eu estou aqui Na companhia De André Afonso Monteiro A minha direita A minha esquerda Maria de Fátima Miranda Já temos muitas participações E nós agradecemos Pela forma Amistosa Cortês De paz Dos nossos ouvintes Que estão entendendo A mensagem da Rádio Rio de Janeiro E a missão da Rádio Rio de Janeiro Que é a emissora Da fraternidade A nossa missão É pregar A fraternidade Levando a doutrina espírita Com fraternidade Com paz Com tolerância E os nossos ouvintes Estão entendendo Essa mensagem Estão aqui nos auxiliando Com participações Muito relevantes Você pode continuar Participando No telefone 3386 1400 3386 1400 Você também pode Mandar mensagens de texto Pelo WhatsApp No telefone 98486 7633 98486 7633 Um grande abraço Também a quem nos acompanha Pelo ZYJ 462 1400 KHz AM Para você que nos acompanha Pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radiorridejaneiro.am.br E para todos que estão no Facebook Também Um grande abraço E obrigado por estarem compartilhando E esse programa é fundamental Que seja compartilhado Nós temos visto aí Muitas casas espíritas Pedindo a nós Da Rádio Rio de Janeiro Para falar sobre esse tema Porque estão identificando Muitos conflitos Dentro das casas espíritas As pessoas estão brigando Gente Nós somos cristãos Nós somos espíritas Nós não podemos Dentro da nossa instituição espírita Ou seja Nos grupos de WhatsApp Da instituição Brigarmos Por questões Como o André bem colocou No início Que são da nossa terra Do nosso mundo E que devem ser tratadas De forma muito Criteriosa De acordo com aquilo Que nós estamos aprendendo No Evangelho do Cristo E na doutrina espírita E a gente justamente Atendendo a esse apelo Dos ouvintes Nós conclamamos A toda a comunidade espírita Seja do nosso Rio de Janeiro Seja do nosso país Como do mundo A darmos o exemplo Uma mensagem de Simeão O Espírito Simeão No Evangelho segundo o Espiritismo Ele fala o seguinte Vocês se dizem cristãos Então sejam A gente precisa decidir Prezado ouvinte De que lado nós estamos O verdadeiro cristão O verdadeiro espírita Ele só pode pregar a paz Ele só pode pregar O respeito ao próximo Ainda mesmo Quando a gente não concorde Com a opinião do próximo E os nossos ouvintes Também estão pedindo aqui Já que a gente Se propõe A trazer a visão política De Jesus Como Jesus lidava Com a política Tem várias participações E nós estamos questionando A posição política Na época De Judas E Judas Que é um espírito Muito mal compreendido Porque Judas Na verdade Ele amava Profundamente Jesus Só que havia Uma questão política Na época Muito séria Onde judeus Eles sofriam Com a dominação romana E Judas Acreditava Assim como muitos De que Jesus Poderia ser aquele Que iria libertar O povo judeu Da opressão romana E acabou Que ele Toma decisões Acreditando Que iriam dar certo De acordo Com seu plano Mas acabou Culminando Com a própria prisão De Jesus E a sua crucificação Maria de Fátima Miranda Pegando esse viés Que os nossos ouvintes Estão aqui pedindo Para a gente comentar Sobre Judas Como Jesus lidava Com a política De forma prática E que surpreendeu A Judas Ele veio cumprir A lei Ele falou Não vim derrogar A lei Nem os profetas A lei Que é a lei de Deus Que está no decálogo É uma extensão Da lei do amor Que ele resumiu Da necessidade De aprendermos A amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos E os profetas Que falavam Dos dias do Senhor Que é justamente Aquele momento Que a terra Estava recebendo A materialização Do amor Através Da encarnação De Jesus Agora nós compreendemos Que os valores De Judas Ainda eram valores Do mundo Porque ele era Um revolucionário Tem um filme Que o título É Barrabás Aí nos mostra Exatamente Essa inquietude De Judas Diante daquela Sociedade Da época Do subjugo De Roma E da necessidade Que ele sentia De ver a Palestina Independente Então ele sabia Da potencialidade De Jesus E armou Uma situação Naquela confiança De que no momento Correto Na concepção dele Jesus apresentaria A César A sua potencialidade Divina E aí foi O maior equívoco Dele Com isso Ele traiu A si mesmo Ele traiu A capacidade De esperar De confiar E de aguardar O trabalho De Jesus Na íntegra Nós sabemos Que ninguém Reencarna Para falir É necessário Que venha O escândalo Mas aí Daqueles Que através Do qual Vem o escândalo Judas não reencarnou Para ter Aquela conduta Ali foi o somatório Das experiências E dos equívocos Que ele carregava E era muito difícil Não é Miranda Para Judas Acreditar Que tudo poderia Ser resolvido Como Jesus dizia Pelo amor Porque ele compreendia Deus senhor dos exércitos Como um guerreiro Judas ele não compreendia O pai celestial Que Jesus veio apresentar Jesus era um guerreiro Mas o guerreiro da paz Ele queria Que viesse Aquele filho Do senhor dos exércitos Porque ele ia dizimar Roma Era isso que ele esperava Agora nós vemos A imaturidade Daquele espírito Naquele colégio Apostolar do Cristo Porque ele não pensava Na vida futura Ele não tinha Essa compreensão De valores Que nós vamos encontrar No Gesiel Gesiel já era um espírito Mais amadurecido Que depois venha Se tornar Estevão Isso está lá no livro Paulo Estevão Mediunidade Chico Xavier Através do espírito Emmanuel Então nós vamos observar Que o colégio apostolar Do Cristo Tem a personificação Do homem da terra Cada um com suas dificuldades Com suas buscas Seu grau de maturidade E entendimento diferenciado Mas nós vamos encontrar Um João evangelista Aquele que já traz A sobriedade E que tem uma compreensão Do que Jesus Vem nos apresentar Quando os textos dizem Que João era o discípulo Bem amado Não é porque o Cristo Preferisse a ele Em relação aos outros Mas é que o João Conseguia fazer a leitura Do amor do Cristo Na proposta de fraternidade No livro A caminho da luz Nós vamos encontrar Já nos últimos capítulos Quando vai falar Do espiritismo E as grandes transições Tem um trecho Que Emmanuel fala de Jesus E ele diz assim Ele vai nos dizer Reconvenhamos que o esforço Do espiritismo É quase superior As suas próprias forças Mas o mundo Não está à disposição Dos ditadores terrestres Jesus é o único diretor No plano das realidades imortais E agora que o mundo Se entrega A todas as suas expectativas Angustiosas Os espaços mais próximos Da terra se movimentam A favor do restabelecimento Da verdade e da paz A caminho de uma nova era Os espíritos abenegados E esclarecidos Falam-nos De uma nova reunião Ele vai falar Da reunião dos espíritos puros Que dirige o nosso sistema solar Então E no final Já no último capítulo O evangelho E o futuro Nós vamos encontrar Uma passada Um trecho Que Emmanuel nos diz Que o tempo É chegado o tempo De um reajustamento De todos os valores humanos Se as dolorosas expiações coletivas Preludiam a época Dos últimos Ais do apocalipse A espiritualidade Tem de penetrar As realizações Do homem físico Conduzindo-as Para o bem De toda a humanidade Só o espiritismo Na feição De cristianismo Redivivo Pode salvar As religiões Que se apagam Entre os choques Da força E da ambição Do egoísmo E do domínio Apontando ao homem Os seus verdadeiros caminhos São chegados os tempos Em que as forças do mal Serão compelidas A abandonar As suas derradeiras Posições de domínio Nos ambientes terrestres E se os últimos Triunfos São bem o penhor De uma reação Temerária E infeliz Apressando A realização Dos vaticínios Sombrios Que pesam Sobre o seu próprio Império Perecível A vitória Da força É uma celeridade De fogos De artifício Então Nesse texto Aqui nós estávamos Refletindo Que os momentos Que nós vivemos Não é para que nós Saiamos combatendo Um ao outro Com isso também Não quer dizer Que devemos ser Coniventes Com o que vemos De doloroso De irregular De violência De irresponsabilidade Você está falando Uma participação Da Regione Lê aí André A Regione Prado Pelo Facebook Ela coloca o seguinte É difícil Não participar De alguma forma Com o que está acontecendo Somos cidadãos Regione de Niterói Pelo que a Miranda Está falando Nós temos que participar Agora como vamos participar Será que como espíritas Como cristãos Porque o que Jesus Veio nos trazer Foi a fraternidade A lei de amor Mas ela não nos convida A acomodação Quando Paulo nos fala Da necessidade De lutar O bom combate Com que armas Eu vou combater O meu irmão Por fora Se eu não vencer A minha imperfeição moral Eu vou ser Mais um gladiador externo Não é Mas a fraternidade Não é um convite A alienação E acomodação Ao contrário É um convite A responsabilidade Com sensatez Com dignidade E quem tiver E quem tiver dúvidas Miranda Repete essa frase Que eu adorei Miranda Vamos lá Repete aí Meu Jesus Olha só A fraternidade Não é um convite A alienação E acomodação É acima de tudo O convite A responsabilidade Com sobriedade Então vocês anotem Se nós tivermos dúvida Do que é Debulhar isso Em responsabilidade Com sobriedade Façamos da página O homem de bem De o evangelho Segundo o espiritismo A nossa página De meditação Não daremos A resposta exata Do homem de bem pronto Mas o homem de bem Embrionário Em nós Vai entender a linguagem E vai saber Aonde já pode Trabalhar cada item Os nossos ouvintes Vou passar aqui Para o André também Nós só temos A agradecer E ver o esforço Que o nosso ouvinte Está fazendo Para entender A proposta Que aqui A emissora Da fraternidade A Rádio Janeiro Está levando Nesse momento Tão importante Do nosso país A Rosângela Costa Pelo Facebook Ela colocou Olá meus amigos Queridos Esse tema É muito delicado Mas eu estou Seguindo o conselho De Valdemir Cruz Conselho de Valdemir Cruz Nosso psicólogo Confiar em Deus Ser otimista E serena Estou evitando Discutir Com quem tem Opiniões políticas Diferentes da minha E quando tenho Que me posicionar O faço De maneira Ponderada Beijos Eduardo e Miranda E Antônio Monteiro Quem é Antônio Monteiro? André Monteiro Então um grande abraço Rosângela Parabéns Nós não temos Que ser omissos Nós não temos Que ficar indiferentes Como leu aí a Miranda Alienados Mas nós temos Que participar desse processo Como espíritas Como cristãos E Jesus espera Que nós Como disse Meão Se nos dizemos Cristãos Se nos dizemos Espíritas Precisamos ser Aonde nós Estivermos Na casa espírita Na nossa família Nas redes sociais As pessoas Têm que olhar Para nós E ver atitudes Que se esperam De um cristão André Fala rapidinho Sobre Judas Você já vai emendar Falando sobre A passagem de dar a César Do que é de César Sobre Judas Na verdade O Humberto de Campos Ele Em Boa Nova E em algumas outras Obras suas Ele vai falar Que Judas Na verdade Ele foi um grande iludido Ele dá uma outra Uma outra visão De Judas Porque conforme A Miranda colocou Ele achava Que se colocasse Jesus No reino No material A ideia Ia se propagar Mais rapidamente E as armas Com que Jesus As armas As propostas De Jesus Não era imposição Não era ter o poder Material Mas era trabalhar Com amor Fraternidade E caridade Essas foram As propostas De Jesus Então aquelas ideias Porque Jesus Ele vem com uma nova ideia Com um novo ponto de vista Sobre a lei E encontra Uma barreira E aí a gente vai se recordar De Paulo Porque Paulo diz o seguinte Você não combate o mal Com o mal Se você está esbarrando Em uma má ideia Você vai ter que trabalhar Uma boa ideia Para vencer Aquela questão Que você está encontrando Ali A divergência Então Jesus Se utiliza disso Ele vai trabalhar No amor E olha que se passaram Dois mil anos E o que prevaleceu Será que foi a força Dos romanos Será que foi a imposição Do povo Daquela época Ou foi a palavra Morredora de Jesus Então isso que a gente Tem que pensar Para que eu vou me degladear Agora Para que eu vou ficar lutando Lógico que eu vou Tentar ali com inteligência Com sabedoria Com harmonia Colocar isso E Jesus Ele alerta Judas Ele fala assim Você Em diversas passagens Jesus alerta Judas Sobre essa visão materialista Que ele tinha Um ponto que ele diz Ó Essa bolsa Vai pesar Na tua consciência Que era a bolsa de dinheiro Que eles carregavam E acabou pesando No final Da história Que a gente conhece Então a proposta de Jesus É você trabalhar Uma má ideia Com uma boa ideia Não é você ser Nem passivo E nem omisso André Aproveitando que você Taca a palavra Já vamos pegar Um outro posicionamento Político de Jesus Na época Olha como isso é importante A maneira como Jesus Lidava com essas questões No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 11 No item 5 Daia César O que é de César Kardec colocou A seguinte citação Bíblica Os fariseus Como sempre Políticos Que eram Tentando pegar Jesus E colocá-lo Contra a parede Em relação Eles queriam Que Jesus Se posicionasse Politicamente E Jesus era Pressionado Tanto pelos fariseus Como pelos próprios Apóstolos Ele era pressionado Dos dois lados Então vamos lá Capítulo 11 Item 5 É Mestre Sabemos que és veraz Que és verdadeiro E que ensinas O caminho de Deus Pela verdade Sem levares em conta A quem quer que seja Porque nós homens Não considerais As pessoas Dizem-nos Pois Qual a tua opinião Sobre isto É nos permitido Pagar ou deixar De pagar a César O tributo Então Era uma questão Política da época Os judeus Deveriam se insurgir Contra aquela prática Dos romanos A cobrança abusiva Dos impostos E eles queriam Que Jesus Se posicionasse Politicamente Afinal Jesus estava a favor Do que era feito Pelos romanos Ou estava a favor Do seu povo E olha a resposta De Jesus Jesus A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Ouvindo-o falar Desta maneira Eles se admiraram Da sua resposta E deixando-o Se retiraram Será que Jesus Foi omisso? Não, né Andra? Não Pelo contrário Não Com certeza Não E essa questão Realmente A gente tem que debater Porque Jesus Ele não Não é um Jesus É A gente às vezes Tem uma ideia De querer promover Uma Uma revolução E Por mais que a gente Discorde Seja de uma lei E aí eu até Vou me recordar De Sócrates Uma vez ele falou O seguinte A lei Ela foi feita Para ser cumprida Por mais que Muitas vezes Ela não surta Ali aquele efeito Desejado De moralidade De ética Então se ela existe Você tem que Arrumar uma forma De modificar Aquela lei De você fazer Com que ela Seja mais justa O possível Aperfeiçoar Aperfeiçoar É a proposta De Jesus Que ele está dizendo Aqui É para que a gente Tem que Ver as questões Do mundo Saber conviver Com essas questões De uma forma Pacífica E harmônica Mas encontrar Meios Morais Éticos De bons valores Para você se contrapor A essas questões Que foi o que Gandhi Fez Na Índia Ele encontrou Leis que eram Extremamente Contrárias A ética Ao bom costume O que ele faz Ele cria um meio Pacífico É Uma boa Uma boa postura Para poder modificar Aquela lei E consegue fazer isso Vai em vários momentos Ele vai se Ele vai se Mostrar Contrário Aquelas ideias Mas ele vai Trabalhar Formas De se Retificar Aquilo ali E a proposta Diz Vocês estão dando Valor a essa questão Dos impostos Mas vamos aqui Trabalhar as questões Espirituais Que são mais importantes Neste momento Então é isso que a gente Tem que avaliar Eu peço perdão A todos os ouvintes São muitas participações Mas infelizmente Não tem como Aqui uma coisa interessante O nosso irmão O Marcelo Cordeiro Espebetal Ele está indicando Aqui uma página Tenhamos Paz Que é uma mensagem Do Emmanuel Trabalhando O Paulo Deixa eu ver Aqui é do livro Pão Nosso O livro Pão Nosso Do Chico Xavier O título da página É Tenhamos Paz E a citação de Paulo é Tem de paz entre vós O tempo foi embora Maria de Fátima Miranda Suas considerações finais A gente poderia ficar Que horas falando sobre isso Ainda refletindo O que o André falou É por isso que as leis civis São transitórias Para que o homem Através do sofrimento A dor que sai O sofrimento Que parte dessa dor evolutiva Ele sai aperfeiçoando A chegar ao ponto Da fidelidade ao Pai E vivenciar a lei divina O que nós temos a refletir É que independente De qualquer desacerto Em nós Ou fora de nós O planeta Terra Não está à deriva Jesus é o guia e modelo E a comunidade De espíritos puros Que dirige Esse nosso sistema solar Está atento para tudo Quando nós vamos Ler o livro Transição Planetária E os espíritos Nos informam De que outros espíritos Bem mais adiantados Que nunca estiveram No corpo de carne Na Terra Estão se apresentando Voluntariamente a Jesus Para colaborar Na grande transição Moral da Terra E isso é para que Nós espíritas Não percamos o prumo Das nossas ações Porque os outros Companheiros De outras religiões Podem ficar ainda Com dúvidas Mas o ponto de vista Da vida futura E a lei da reencarnação Tem que nortear Nossas escolhas Para que não venhamos Ser mais um Desequilibrado Em sociedade No livro dos espíritos Questão 519 Kardec perguntou As aglomerações De indivíduos Como as sociedades As cidades As nações Têm seus espíritos Protetores especiais Quer dizer Será que o Brasil Tem seu espírito Protetor especial E aí os espíritos Responderam sim Porque são De individualidades Coletivas Que marcham Com um objetivo comum E tem a necessidade De uma direção superior Nós não estamos Abandonados Jesus Cuida dos interesses Da nossa pátria Assim como de todo o planeta O livro Brasil Coração do Mundo Fala do espírito Ismael Que cuida dos interesses Da pátria brasileira Conforme está aqui No livro dos espíritos Questão 519 Dizendo sim Tem espíritos Responsáveis Pelos países Nós não estamos Abandonados Aquilo que deve ser feito Será feito Pela paz E não pela guerra Que é o que se espera De cada um de nós André Afonso Monteiro Suas considerações finais Eu acho que todas As vezes Em que nós estivermos Em meio de uma polêmica Até principalmente No seio espírita E a gente tem que fazer O seguinte Pegar a filosofia E a moral Cristã e espírita E tentar contornar Essas questões E a gente está fazendo O contrário A gente está pegando O que a gente aprende No mundo material E querendo trazer Para o seio espírita Aí vai deturpar E o caminho ao contrário Então pega o que você sabe Da moral Da filosofia cristã E trabalha Essas polêmicas Aliás Eu aconselho A vocês que estão Escutando esse programa E que estão Enfrentando dificuldades Em sua casa espírita Compartilhem esse programa No grupo de WhatsApp Da sua casa espírita Leve essa reflexão Vamos promover a paz Vamos auxiliar Os nossos companheiros A refletirmos juntos Do quanto é importante A mensagem de Jesus Da doutrina espírita No processo de paz Nesse momento Que nós vivemos Uma mensagem Para terminar Que está No livro dos médiuns No capítulo 31 Dissertações espíritas Acerca do espiritismo Uma mensagem Do espírito Rousseau Ele diz o seguinte A preocupação Com as questões morais Está toda por criar Discute-se a política Que agita os interesses gerais Discutem-se os interesses privados O ataque Ou a defesa Das personalidades Apaixonam Os sistemas Têm seus partidários E seus detratores Entretanto As verdades morais Aquelas que são O pão da alma O pão da vida São deixadas Sob o pó acumulado Pelos séculos Então Olha que mensagem Importante Do espírito Rousseau Nos conclamando A buscarmos As verdades morais E nos distanciarmos Dos ataques Das discussões políticas Que só promovem A divisão Jesus disse Nós falamos isso ontem No programa Debate na Rio Meus discípulos Serão reconhecidos Por muito se amarem E ele nos conclama Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Muito obrigado André Afonso Monteiro Maria de Fátima Miranda Fabrício na técnica Caio operando as câmeras Nossa leilinha Lá no telefone E a todos vocês Prezados ouvintes Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos A Rádio Rio de Janeiro 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 E a todos vocês E a todos vocês